ALMA GÊMEA ALMA GÊMEA Nesta quarta em Vale A Pena Ver De Novo Viver a vida intensamente Apaixonada Viver a vida sonhando E é como se a gente estivesse fora do mundo Como se a gente pudesse ser quem a gente quisesse ser Viver a vida com paixão Nossa vida vai ser uma eterna lua de mel Mas não era isso que você queria? Se separar? Se divorciar? Você acha que um casamento Que durou quase 30 anos Quando acaba? Não é nada Em setembro Estreia a nova novela das oito De Manuel Carlos Viver a vida Novo Nivea Double Effect Proteção 24 horas e contém um exclusivo extrato de abacate Taxila mais suave e hidratada Nivea Double Effect Porque beleza é liberdade Olá Em recomendação dos dentistas 20 minutos 20 minutos falo por dia De graça que alegria Meu vivo me dá poder Toda recarga pode ganhar É grátis só cadastrar Meu vivo me dá poder E agora recarregando 17 reais Além dos 20 minutos por dia Você ganha 100 minutos para falar com os fins de semana Recarregue e não perca O mundo precisa de mais um banco Ou o mundo precisa é de melhores ideias Nós do Santander e o Banco Real Queremos assumir um compromisso com você e com as boas ideias As suas, as de cada um de nós que trabalha no banco Enfim, de todo mundo Ideias que inovam em tudo No jeito que você se relaciona com seu banco Com seu dinheiro Ideias que fazem bem para você Para a sociedade e para o meio ambiente Porque mais importante do que ser um grande banco É ser um banco de grandes ideias Daquelas que tornam sua vida ainda melhor Nosso compromisso é construir o melhor dos bancos no país Para você e junto com você Grupo Santander Brasil Valorizando ideias por uma vida melhor Vem aí o Guaraná Antártica Street Festival Incrível show do Face to Face Charlie Brown Jr. e Fresno 29 de agosto na Chácara do Jockey em São Paulo Compre já seu ingresso O Extra pesquisa o preço da concorrência Para vender sempre mais barato Olha essas ofertas Cebola 68 centavos Ovos 12 ou maçã quilo 1,78 Filé de frango 4,48 No Extra o seu poder de compra é garantido Mais barato, mais barato Extra Você sabe o que é AME? É um centro de diagnósticos e consultas Criado pelo governo de São Paulo Quem passa pelo Clínico Geral do Posto de Saúde E precisa ver um especialista É encaminhado para o AME No AME você faz a consulta, os exames E até pequenas cirurgias E até pequenas cirurgias Tudo no mesmo lugar Com um atendimento ágil e de qualidade São 17 anos Em breve serão 40 AME É o governo de São Paulo Trabalhando por você Você que é mãe sabia que o intestino das crianças é diferente do de um adulto Por isso a Nestlé criou um leite fermentado para atuar no intestino das crianças Com os lactobacilos vivos protectos Ninho Solé com protectos Ninho Solé com protectos Exclusivo para crianças Marilda está gastando uma fortuna em compras pela internet Você fez compra de verdade? Você vivia dizendo que eu não fazia nada de verdade Então aí eu fiz E essa loucura está deixando a vizinhança inconformada Eu aí tendo que pagar pneu recalcitado para poder rodar, para trabalhar, para fazer leite para dentro de casa E as outras pessoas vivendo no luxo do caramba Nessa quinta, depois de Caminho das Índias Ela está com dinheiro, né? Ela está com dinheiro A grande família Oferecimento Caixa Uma coisa é certa Poupança é na Caixa Parueri e Corinthians Ao vivo, hoje e depois de Caminho das Índias Nesta quarta, embarque numa romântica aventura na Sessão da Tarde Homem ao mar! Depois de uma tempestade, essa gatinha foi parar numa ilha deserta ao lado de um astro do rock Por quem ela sempre foi apaixonada Salvou minha vida, Jenny Nunca vou esquecer isso Só que ela descobriu que eles não estão sozinhos por aqui E agora vai fazer as maiores loucuras para continuar vivendo esse sonho Isso daí não é sequestro, não? Só é sequestro quando você sabe que está sendo sequestrado Está falando que nem louco SOS do amor Nesta quarta, na Sessão da Tarde Faz parte da natureza transpirar Faz parte de Rexona te proteger Novo Rexona Naturals Super proteção com ingredientes naturais Ajude a transformar a vida de milhares de crianças e jovens A sua doação dá acesso à educação e cria oportunidades Ligue 0500-29007 para doar... 7 reais 0500-290015 para doar 15 reais E 0500-290030 para doar 30 reais A sua doação é mais do que importante Criança Esperança Um projeto Rede Globo em parceria com a Unesco Apoio Petrobras E Tramontina Acho que a minha vida não tem o menor sentido sem a minha família Procuro estar sempre junto com eles A gente se diverte entre a gente Isso que é o mais legal E acho que é um valor que está se perdendo tanto É rir, é chorar No meio surge uma discussãozinha, né? Que minha família também não é santa Mas é a minha família É eu olhar e reconhecer cada um ali E saber que eu sou um deles Um novo amanhã começa hoje com a Avon Quanto mais a gente vende, mais sonhos a gente consegue realizar Depende de mim A Avon me mostrou isso Eu faço meu horário Eu decido que horas que eu vou trabalhar Ligue agora e venha ser uma revendedora Avon A Avon mudou minha vida Neste sábado, prepare a sua torcida Para a grande final do concurso Musa do Brasileirão 2009 Qual dessas quatro gatas vai levar o título? Quem decide Quem vai ser a musa do Brasileirão É você que está em casa Neste sábado, duas e meia da tarde Ao vivo, aqui no Palco do Caldeirão Hoje tem um professor diferente Boa noite, classe Eu sou professor de português e hoje eu falo comigo Adjetivo Palavra que dá qualidade Exemplo Caldo sazão é prático Prático porque é em pó Outro adjetivo Rápido Caldo sazão dissolve mais fácil sem deixar pedacinhos na comida Além disso, ele não tem gordura trans Mais algum adjetivo para o caldo sazão? Gostoso Caldo sazão Trático como você Não adianta lavar sua escova As bactérias continuam crescendo nas cerdas Pune Storal B criou o Pró Saúde Antibacteriana Que ajuda a inibir o crescimento de bactérias Pró Saúde Antibacteriana de Oral B A marca mais usada pelos dentistas Imagine aquele aroma de café que invade a casa toda Com o novo coador Melita Aroma Max O pó e a água ficam juntos pelo tempo ideal É seu café com aroma ao máximo Melita Internet grátis com diversão tem que ser pop Você conversa com os amigos Acessa suas comunidades Encontra suas músicas favoritas Tudo isso com conexão estável e até 19 vezes mais rápida Com o acelerador Pop Now Imaging Acesse agora mesmo www.pop.com.br E baixe seu discador e acelerador grátis Vem pro Pop Tudo que a internet grátis tem que ser Quer saber como o Del Valle consegue fazer o suco mais gostoso de todos? Eles descobriram um grande segredo da natureza As árvores mágicas Mágicas? É Elas dão as melhores frutas do mundo Depois eles escolhem só as mais gostosas na hora certinha Caramba, mas dá um trabalhão Fazer um suco bom, hein? Ainda bem que o Del Valle já faz tudo A gente só tem que abrir a caixinha Del Valle Mais Sempre pronto Sempre bom Um novo programa vai esquentar as suas noites de sexta-feira Vamos ver o que todo mundo acha de amor e sexo Acho que tudo pode acontecer quando tem carinho e amor Muita informação, altas dicas e divertidas histórias Tudo que puder de alguma forma ajudar as pessoas a viver melhor com suas características Seus desejos, suas fantasias e no final das contas com seus parceiros Um papo descontraído e na maior intimidade Eu acho que não tem nada mais sedutor, pelo menos pra mim, do que um olhar de um homem Nesta sexta, depois do Globo Repórter Estreia Amor e Sexo Oferecimento Rexona Naturals Super proteção com ingredientes naturais A noite que não tem luar S.O.S. do Amor É o Gilson, entendeu? Não fui muito bem com a cara dele Eu acho que ele quer manipular o jogo Então eu acho que ele tinha que estar no pé, né? Sai fora Rafão porque é um cara cheio de marra Olha, Dani, eu acho que ele tem que eliminar o Felipe Porque ele é um cara que não tem muita opinião Uma hora quer uma coisa, quer outra É meio indeciso Tem que mandar a Sandy embora Porque ela está atrapalhando a equipe Marcelo Porque ele é forte E é meio bronco, né? Agora você também pode ser um guerreiro por um dia E conhecer de perto a Praia do Coqueral e os participantes Entre em www.globo.com.br No Limite pra saber mais Não esquece Hoje, depois do futebol Tem No Limite O novo Close-Up Triple Max Cuida da sua boca por inteiro Pra você conquistar alguém todos os dias Cuida dos seus dentes E agora também deixa as suas gengivas mais saudáveis Novo Close-Up Triple Max Oito benefícios para a saúde de seus dentes e gengivas Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 A penúltima corrida da temporada mais equilibrada dos últimos anos Vai ser de acelerar o coração Dia 18 de outubro No Autódromo de Interlagos Você não vai perder esta chance Garanta já seu ingresso Acorda filho, hora da escola Você vai se atrasar Já tô arrumando a sua lancheira Deixa volta as aulas do seu filho mais divertida com o Del Valle Carpe Combo, Combo, Combo E mais um Combo Tá todo mundo Combando geral Assine Net Combo E aproveite o desconto nos três primeiros meses O Net Combo dos Nets A aventura pode estar em qualquer lugar Esteja preparado Pô, até aqui galera Chegou a papete dos Power Rangers Que vem com a Powerluva com som Tortinhas Adria De um jeito ou de outro Todo mundo come Surfistas, metaleiros Todos comem As magrelas comem pouco Mas comem O sortudo sempre come O azarado É bom O azarado é o único que não come Adria Compartilha o que é gostoso Castanha da Índia Atalaia Combate as varizes Alivia a dor E a inflamação das pernas Castanha Atalaia Confira a marca Atalaia Medicamento pode trazer riscos Leia a bula Na dúvida consulte o médico Ou o farmacêutico Pra fazer o Rodoanel A maior obra viária do país O governo de São Paulo Pensou em você E no meio ambiente Por isso vai replantar 2 milhões e meio de mudas Em mais de mil hectares de terra E criar 8 novos parques É verde que não acaba mais Os mananciais da Represa Billings E da Guarapiranga Agora tem monitoramento Em tempo real E os animais que vivem na mata Terão toda a segurança E proteção Rodoanel A obra é grande E a preocupação com o meio ambiente É ainda maior Governo de São Paulo Trabalhando por você Essa é a batata Que nós os gourmets adoramos Dá até pra sentir Um toque de azeite de oliva Fatias fininhas, leves Um sabor suave E assadas ao forno Já que você é tão gourmet assim Eu vou te servir uma taça desse dia Ué, só isso? Se vinha tão caro assim Pra você provar antes de servir o Toscão Sensações ao forno Para gourmet amadores e profissionais Hoje, o Campeonato Brasileiro faz a festa da galera Barueri e Corinthians Mano Menezes conta com o reforço da defesa do timão Pra encarar o melhor ataque da competição Barueri e Corinthians Ao vivo, hoje Depois de Caminho das Índias Futebol 2009 Chorei toda noite Pensei No beijo de festa Arminha, alma gêmea Bate coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Pensei